A Física estuda a natureza por meio das grandezas físicas. Algumas dessas grandezas são completamente descritas a partir de um número e uma unidade. Essas são as grandezas escalares. Alguns exemplos de grandezas escalares são o tempo, a massa e a temperatura. Outras grandezas precisam ser descritas por um número, uma direção, um sentido e uma unidade. Essas são chamadas grandezas vetoriais. Exemplos dessas grandezas são a posição, a velocidade e a força. As grandezas vetoriais são representadas por segmentos de reta orientados denominados vetores. As características dos vetores permitem inferir as propriedades da grandeza vetorial, isto é, o tamanho ou módulo do vetor indica o número que representa aquela grandeza. A reta a qual pertence este segmento indica a direção e a orientação do segmento mostra o sentido da grandeza. Cada vetor é simbolizado por uma letra encimada por uma pequena seta horizontal apontando para a direita. Neste exemplo, este é o vetor V, completamente caracterizado com módulo, direção e sentido. Para indicar de forma mais precisa a direção e o sentido de um vetor, é conveniente representá-la em um sistema de coordenadas, como por exemplo, o plano cartesiano XY. Assim, o módulo do vetor V é dado pela hipotenusa do triângulo AOB, cujos catetos são X1 e Y1. A direção de V é indicada pelo ângulo θ que o vetor forma com o eixo X e o sentido pode ser dado com relação aos valores crescentes desse mesmo eixo. Os vetores são elementos representativos de grandezas físicas e podem ser somados e subtraídos, resultando em outro vetor, como veremos a seguir. Sejam dois vetores, A e B, que se deseja somar. Uma das maneiras de realizar essa tarefa é utilizando o método do polígono, que consiste em construir polígonos a partir dos vetores, respeitando suas escalas e os ângulos entre eles, medindo o módulo do vetor resultante com uma régua e os ângulos com o transferidor. Fica evidente que esse método apresenta dificuldades práticas, principalmente para a aplicação em mais de dois vetores. Uma outra forma de calcular o vetor resultante da soma de vetores é pelo método do paralelogramo, no qual se utiliza a lei dos cossenos para determinar o módulo do vetor. Suponha os mesmos vetores A e B. Construindo um paralelogramo com os vetores, a soma passa a ser representada pela diagonal, cujo módulo é dado por esta equação. Naturalmente, esse método é mais simples que o método dos polígonos. No entanto, deve ser aplicado apenas a pares de vetores. Portanto, para somar três vetores ou mais, o método do paralelogramo deve ser aplicado sequencialmente. No caso da subtração de vetores, o procedimento é muito semelhante ao da soma. Basta imaginar que a subtração é a soma de um vetor A com o vetor menos B, que é obtido invertendo-se o sentido de B. Aplicando o método do paralelogramo, obtém-se o vetor D. A lógica presente no método do paralelogramo permite que qualquer vetor possa ser associado à soma de outros dois vetores. A esse processo, denominamos decomposição de vetores. A decomposição vetorial nada mais é que a descrição de um vetor por meio da adição de dois vetores componentes ou projeções vetoriais. No caso do plano cartesiano, o vetor V pode ser decomposto em x e y. Diante disso, V pode ser obtido da soma de dois vetores ortogonais, Vx e Vy. Outras relações podem ser facilmente comprovadas, como relações entre os módulos e as relações trigonométricas, que são escritas em termos do ângulo θ, que o vetor faz com o eixo x, de forma que os módulos dos vetores componentes podem ser escritos desta forma. Esses módulos são chamados simplesmente de componentes. Até agora, vimos diferentes métodos de realizar a soma entre vetores. Vejamos agora como se dá a multiplicação de vetores por escalares, como, por exemplo, números. Esse processo resulta em outro vetor que pode diferir do vetor original em módulo e sentido. O sentido é invertido sempre que o escalar tem sinal negativo. Na realidade, nós já utilizamos essa informação quando estudamos a subtração de vetores e invertemos o sentido de um deles para executar um processo equivalente à soma. Já o módulo, que também é um número, é multiplicado pelo escalar da forma convencional. Isto é, o resultado da multiplicação de um vetor V por 2 será outro vetor com mesma direção e sentido do original, mas com o dobro do módulo. E o resultado da multiplicação desse mesmo vetor V por menos 2 será outro vetor com mesma direção, sentido oposto e o dobro do módulo original. O processo de decomposição de vetores permite escrever um vetor em termos de componentes vetoriais, ou seja, em termos de outros dois vetores, com módulo, direção e sentido. É possível também escrever um vetor em termos das componentes, ou seja, do módulo dos vetores componentes, com o auxílio dos chamados vetores unitários, ou versores. Esses vetores têm módulo igual a 1 e direção e sentido convenientemente escolhidos como, por exemplo, iguais aos dos eixos que definem o sistema de coordenadas. Sendo assim, a componente X do vetor V pode ser escrita em função do vetor unitário I, que aponta no sentido de X positivo. Analogamente, a componente Y pode ser escrita em função do versor J. A notação apropriada para vetores unitários substitui a seta colocada sobre a letra que identifica o vetor por um acento circunflexo. Assim, V pode ser escrito desta forma. Esta notação é muito conveniente, por exemplo, para se realizar soma de vetores, já que as mesmas componentes de cada vetor podem ser somadas separadamente para fornecer cada componente do vetor resultante. Além de serem multiplicados por escalares, os vetores podem ser multiplicados uns pelos outros. Neste caso, existem dois tipos de produtos, escalares e vetoriais. O produto escalar entre dois vetores resulta em um escalar. A notação para o produto escalar entre os vetores A e B é dada por um ponto e é lido como A escalar B. Graficamente, o produto escalar entre A e B é o produto convencional entre o módulo da projeção de A na direção de B e o módulo de B. Uma vez que o produto entre escalares é comutativo, isto é, não depende da ordem dos fatores, o produto escalar entre os vetores também é. Em física, o produto escalar é utilizado para definir grandezas escalares a partir de grandezas vetoriais, como, por exemplo, o trabalho de uma força constante, que é um escalar, e é obtido pelo produto escalar da força pelo deslocamento, ambos vetores. O produto entre dois vetores, que resulta em um outro vetor, é chamado produto vetorial. A notação utilizada para o produto vetorial entre A e B é um pequeno x e lê-se A vetor B. Suponha que o resultado desse produto seja o vetor C. Vamos investigar suas propriedades. O módulo de C é dado pelo produto convencional dos módulos de A e B e o seno do ângulo entre eles. A direção de C é perpendicular ao plano definido por A e B, isto é, C é simultaneamente perpendicular a A e B. Nesse exemplo, A e B formam um plano que coincide com o plano da tela. Logo, a única direção perpendicular é a das retas que a atravessam. Essa direção possui dois sentidos, os dos segmentos que entram na tela e dos segmentos que saem da tela. Qual será o sentido de C? Ele será dado pela regra de Fleming, também conhecida como regra da mão direita. Vamos revisá-la. Coloque os dois vetores com as origens em um mesmo ponto. Posicione sua mão direita da seguinte forma. Seu dedo indicador apontando para frente, seu polegar perpendicular a ele apontando para cima e seu dedo médio perpendicular aos dois, ou seja, apontando para a esquerda. Agora, alinhe seu dedo indicador ao primeiro vetor do produto, neste caso, A, de modo que o dedo médio aponte em direção ao segundo vetor, B. Pronto! O polegar indica o sentido do vetor resultante C, isto é, saindo do plano da tela. Vetores orientados na direção e sentido do observador, neste caso saindo da tela, podem ser representados por um círculo com um ponto no centro, numa alusão à ponta da seta. Observe agora que se o sentido de B fosse invertido, seria necessário girarmos o pulso para que o dedo médio apontasse na direção de B. Assim, o polegar apontaria no sentido de entrar na tela, mostrando o sentido de C. Nesta situação, o vetor poderia ser representado por um círculo com um X no interior. A descrição vetorial, utilizando vetores unitários, permite a simplificação do produto entre vetores. Uma vez que as componentes dos vetores são escalares, as regras dos produtos aplicam-se somente aos versores. No caso de vetores ortogonais I e J, por exemplo, que representam os sentidos dos eixos X e Y, respectivamente, o produto escalar resulta em zero. No caso de vetores paralelos, esse mesmo produto leva à unidade. Para vetores paralelos, o produto vetorial leva ao módulo nulo. Para vetores perpendiculares, o mesmo tipo de produto leva ao módulo unitário. Como vimos, pela regra da mão direita, a direção e sentido do vetor resultante do produto vetorial é perpendicular aos dois vetores a serem multiplicados. Então, se I, J e K são os vetores unitários relacionados aos eixos X, Y e Z, respectivamente, é possível verificar essas relações.